DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Ela senta bem legal, essa menina chegou pra enlouquecer. Ela não ama, só ilude, toca fogo no rolê. Essa menina chegou pra fazer o mal de vestidinho e decote. Ela senta bem legal, essa menina chegou pra enlouquecer. Ela não ama, só ilude, toca fogo no rolê. Geral pagou pra ver o seu bumbum mexer. Ela desce, pode soltar o graf, que a donada enlouquece o paredão. Ela desce, se joga no desane, os problemas ela esquece. O paredão, ela desce, pode soltar o graf, que a donada enlouquece o paredão. Ela desce, se joga no desane, os problemas ela esquece. Essa menina gosta de fazer o mal de vestidinho e decote. Ela senta bem legal, essa menina chegou pra enlouquecer. Ela não ama, só ilude, toca fogo no rolê. Essa menina chegou pra fazer o mal de vestidinho e decote. Ela senta bem legal, essa menina chegou pra enlouquecer. Ela não ama, só ilude, toca fogo no rolê. Geral pagou pra ver o seu bumbum mexer. Ela desce, pode soltar o graf, que a donada enlouquece o paredão. Ela desce, se joga no desane, os problemas ela esquece. O paredão, ela desce. Ela desce, pode soltar o graf, que a donada enlouquece o paredão. Ela desce, se joga no desane, os problemas ela esquece. Bora aí o maestro! Balança, vai, 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 vem mexendo, vem mexendo, gostando, hein? Se é pra arrumar, só me balançou! Uma lozão especial, meu parceiro, desencompositor! Forró do pegadão! Radiola, baby, suque! Vamos embora, meu parceiro, vai, vai! A festa começou e não tem hora pra parar Tá cheio de gatinhas e eu tô dentro A festa começou e não tem hora pra parar Tá cheio de gatinhas e eu tô dentro Dançando, 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 dançando Vem agarradinho, arrochando o nó Dançando, dançando, dançando Vem agarradinho, molhadinho de suor E é meia-noite, só se vê o colherão E a galera tá dançando no meio do salão E é meia-noite, só se vê o colherão E a galera tá dançando no meio do salão Dançando, 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 dançando Vem agarradinho, molhadinho de suor Dançando, dançando, dançando Vem agarradinho, arrochando o nó Dançando, dançando, dançando Vem agarradinho, molhadinho de suor E é meia-noite, só se vê o colherão E a galera tá dançando no meio do salão E é meia-noite, só se vê o colherão E a galera tá dançando no meio do salão Dançando, dançando Vem agarradinho, molhadinho de suor Dançando, dançando, dançando Vem agarradinho, arrochando o nó Dançando, dançando, dançando Vem agarradinho, molhadinho de suor Dançando, dançando, dançando Vem agarradinho, arrochando o nó Meu parceiro Felipe, estoura dois, um borrão Meu parceiro Popo, bora mão de onça, rapaz, coruja monstra Lava jato do Rai Lange, Santa Rosa Moral, meu ré Não posso nem sair que a mulher fica brincando E olha a pandemia, se eu não tô te falando Não posso nem sair que a mulher fica brincando E olha a pandemia, se eu não tô te falando Criado na bagazeira, meus amigos me chamando Por causa da pandemia, a mulher não tá deixando Criado na bagazeira, meus amigos me chamando Por causa da pandemia, só saio assim vai E saio escondido, saio escondido eu vou, saio escondido bem Saiu escondido eu vou, saio escondido bem Saiu escondido eu vou, saio escondido bem Agora a rocha, vai, vai, vai A rocha, meu bem Calma, coração Não posso nem sair que a mulher fica brigando Olha a pandemia, chegou, tô te falando Não posso nem sair que a mulher fica brigando E olha a pandemia, chegou, tô te falando Criado na bagaceira, meus amigos me chamando Por causa da pandemia, a mulher não tá deixando Criado na bagaceira, meus amigos me chamando Por causa da pandemia, aí vai, vai, vai Eu saio escondido, saio escondido, eu vou Saio escondido, vem Saio escondido, eu vou Saio escondido, vem Saio escondido, eu vou Saio escondido, vem Vem, 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 faz, ó Saio escondido, eu vou Saio escondido, vem Saio escondido, eu vou Saio escondido, vem Saio escondido, eu vou Saio escondido, vem Toca pra cima, vai E essa é a nossa Voz o meu parceiro Felipe, estouradores do Borrom E essa é mais um do Borrom Massa E hoje eu vou só, curti só com você Desfregado, quem hoje quer me ver Meu amor, eu vou minha princesa Novinha vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje eu vou, e na balada tem Novinha vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje eu vou, e na balada tem Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo o ar Com as amigas, e ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo o ar Com as amigas, e ela já virou Meu parceiro Marquinhos Nere Tamo junto meu irmão, galera tem que avisar com a gente aí Ô coisa boa, vai E hoje eu vou, e na balada tem Desfregado, quem hoje quer me ver Meu amor, eu vou minha princesa Novinha vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje eu vou, e na balada tem Novinha vem cá, vou te mostrar meu bem Que hoje eu vou, e na balada tem E ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo o ar Com as amigas, e ela já virou Ela vai descendo, vai subindo, vai subindo o ar Com as amigas, e ela já virou Parceiro Jaqueline, galera de Santa Cruz com a gente Meu Deus Galera de São José de Moura com a gente É o parceiro Galo Vamos embora, bora dançar Vem mexendo o bumbum Pra mim, pra mim Que gostosa você é É sim, é sim Vem mexendo o bumbum Pra mim, pra mim Que gostosa você é É sim, é sim Já me dominou Com seu requebrar Que gostosura, que doçura de menina Seu corpo malhar Olha sensual Quem tá olhando já está passando mal Mexe, remexe E desce Até o chão E agora mexe Remexe Deidinho na boca Que avião E agora mexe Remexe E desce Até o chão E agora mexe Remexe Deidinho na boca Que avião Vai! É o parceiro Parque O Sinéria Galera de Capizão Não tá com a gente Vem mexendo o bumbum Pra mim Pra mim Que gostosa você é É sim É sim Já me dominou Com seu requebrar Que gostosura, que doçura de menina Seu corpo malhar Seu corpo malhar Olha sensual Quem tá olhando já está passando mal Mexe, remexe E desce Minha parceira Cláudia Vai! Vai lançar Me engoladinho Você que está chegando Pode chegar Você que está olhando Pode olhar Você que está dançando Pode dançar Você que está amando Pode amar Essa galera é tudo Vem faz enlouquecer Quem duvida que vem Chega aqui pra ver Não tem lugar pra guerra E a paz aqui está É dia de festa Vamos aproveitar Vem ver A galera cantar Vem ver A galera sua Vem ver A galera cantar Vem ver Vem ver A galera cantar Vem ver A galera sua Vem ver A galera mexer Vem ver Vem ver Você que está chegando, pode chegar Você que está dançando, pode dançar Você que está olhando, pode olhar Você que está amando, pode amar Essa galera é tudo, me faz enlouquecer Quem duvida que vem, chega aqui pra ver Não tem lugar pra guerra, rapaz, aqui está É dia de festa, vamos aproveitar Vem ver a galera cantar Vem ver a galera sua Vem ver a galera mexer Vem ver, vem ver Vem ver a galera cantar Vem ver a galera mexer Vem ver a galera soar Vem ver, vem ver Vem ver a galera Baixa no mar Vem ver Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu trouxe pessoas a querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de me envolver Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me entregar Outras pessoas querem me usar